Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E hoje com algumas novidades do jogo e também uma teoria muito, muito interessante aí sobre essa temporada. Mas antes, eu quero falar aqui para vocês sobre a Rato Store. A Rato Store é uma loja online 100% confiável. Caso haja problemas com o produto, eles devolvem seu dinheiro. E eles estão vendendo produtos de graça. Você paga somente o frete, a fim de atrair mais clientes para a loja. Dentre eles, um mousepad gamer profissional, um smartwatch LED, fone sem fio e um mouse gamer de 4.500 dpi com alto desempenho em jogos que melhora a sua gameplay. A loja também oferece combos gamers, produtos para PS4, tecnologia e produtos com frete grátis. Dentre eles, um mouse gamer de 5.500 dpi, headset, faca do CSGO e um gatilho incrível para quem gosta de jogos no celular. Se você se interessou, acesse o primeiro link da descrição. Mas bom galera, para começar o vídeo, eu vou falar aqui para vocês algumas novidades do jogo. Uma delas é que na quarta-feira, foi o oitavo dia do evento 14 dias de Fortnite. E todo dia tem um desafio diferente e cada desafio você ganha uma recompensa grátis. Mas a recompensa do dia 8 do evento, que foi na quarta-feira, era uma dança que se chama Take the Elf. Que é essa dança aí. Porém muitos jogadores fizeram o desafio e não receberam essa recompensa. Eu vi que muita gente recebeu, muita gente não recebeu, muita gente recebeu ontem, tá ligado? Mas enfim, se você ainda não recebeu, você pode receber essa dança até no começo do ano que vem. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Nós descobrimos um problema com um novo gesto que será dado como recompensa pelo dia 8 do evento 14 dias de Fortnite. No começo do ano, nós daremos esse gesto a todos os jogadores que o ganharam. Mas logo depois disso, eles falaram que corrigiram esse problema e que todos os jogadores que completaram o desafio irão receber essa dança. Mesmo assim, eu vi que muita gente não recebeu a dança até hoje, tá? Mas não se preocupe porque você pode receber ela até os primeiros dias do ano que vem. Acho importante aqui dar essa notícia pra galera que está um pouco preocupada com isso. E outra parada, galera, é que dentro dos arquivos do jogo foi descoberto um novo bundle de itens. Bundle, no caso, é quando une, tipo, um conjunto do item, tá ligado? A skin, picaretas, a delta, e você paga um preço mais barato. Geralmente fica entre 15% de desconto. E no caso, o bundle é da skin do Funk Ops. Tem a skin, Funk Ops, tem a sua picareta e também o gesto, beleza galera? Então, pode ser que em breve veremos na loja de itens o conjunto aí, né, desses três itens. E vocês irão ter 15% de desconto caso você queira comprar todos eles de uma vez só. E bom, rapaziada, agora falando aqui de uma teoria muito, muito interessante sobre essa temporada 7 aí do Fortnite, criada pelo usuário Sneaky Paragon. Olhem só, vamos usar a teoria dele. Ele colocou no Reddit, e a galera gostou muito, né, do que ele está pensando que pode acontecer com o jogo. Ele falou que o iceberg está derretendo, isso, né, é óbvio, e que muitas coisas podem acontecer por causa disso. Uma delas é uma boa parte da área de neve do mapa ficar completamente debaixo da água, né, porque o iceberg de gelo vai derreter e boa parte pode virar água aí nessa área do mapa. Ele escreveu, mano, que muitos itens do passe de batalha, como ícones de estandarte e sprays, fazem referência a coisas, né, de derretimento, de água e também animais aquáticos. E olhem só, galera, eu não sei se você sabe, mas os sprays geralmente são os itens do passe que mais revelam coisas sobre o futuro do jogo. Skins novos, mudanças no mapa, e três sprays do passe revelam coisas relacionadas com a água, né. Um deles é o boneco de neve derretendo, né, indicando aí o derretimento do iceberg, e outros dois sprays mostram, digamos que peixes, coisas relacionadas com a água também, que podemos acabar vendo no final dessa temporada, não se sabe ainda. E além disso, recentemente foi lançada na loja do jogo a skin de um peixe, mano, uma skin bem zoadinha, muita gente achou a pior skin do game, tá ligado? Eu achei uma skin bem zoada, e ela tem relação, né, com a água e tudo mais. Por isso é bem importante a gente prestar atenção nos sprays, galera, porque os sprays revelam muitas coisas que podem chegar no jogo. Skins, mudanças no mapa, e até mesmo o futuro da linha histórica aí do Fortnite. E ele colocou, mano, um detalhe bem, bem interessante. Que numa montanha de deserto perto aí de Campos Fatais, tem, se você olhar de cima, né, tem um relógio ali. Só que não é um relógio qualquer, é um relógio solar. Ele muda aí conforme a posição do sol e tudo mais. E ele disse que esse relógio pode meio que estar contando quando o próximo evento ao vivo irá acontecer. Vocês estão ligados que tivemos dois grandes eventos ao vivo aí no jogo, o lançamento do foguete e também o evento, né, da ilha flutuante. O lançamento do foguete, eu não sei se vocês lembram, mas todas as televisões espalhadas pelo mapa estavam com a contagem regressiva, né, do lançamento do foguete. E esse relógio solar pode ser sim, digamos que, uma outra contagem regressiva de um próximo evento ao vivo. É claro que isso é apenas uma teoria. E outra parada bem interessante que ele percebeu relacionada com a água é que tem um jogo na loja da Epic Games que se chama Subnautica. E ele é completamente debaixo da água, certo? E galera, não sei se vocês sabem, mas a lâmina do infinito que foi colocada no jogo algum tempo atrás e depois, né, foi colocada no cofre. Ela, digamos que foi colocada no Fortnite com muita referência ao jogo da Epic Games chamado Infinity Blade. Então, eles podem fazer o mapa, boa parte do mapa, debaixo da água, relacionando também com o jogo Subnautica que está na loja da Epic Games para promover o jogo também. Já que o Fortnite, o jogo mais famoso da Epic Games, eles podem acabar usando o Fortnite para promover outros jogos deles ou até mesmo jogos que estão na loja. Então, mano, essa foi a teoria completa do Sneaky Paragon, uma teoria bem, bem interessante. Só que tem um detalhe que ele não falou que eu acho bem interessante que compartilhar com vocês. Nessa sétima temporada, lá no Embioma de Neve, né, já no lançamento da sétima temporada, apareceu perto lá dos galpões gelados, um submarino, né? Ele está em cima de uma montanha de gelo, obviamente o submarino não está funcionando, mas se encaixa perfeitamente com essa teoria do Sneaky Paragon, que essa parte do mapa pode ficar debaixo da água e o submarino, digamos que comece a funcionar na próxima temporada ou no final dessa temporada. Mas fiquem ligados porque pode ser que aconteça antes mesmo do fim dessa temporada, como por exemplo, na semana 7, que geralmente é a semana mais importante de todas as temporadas. E tem muita gente falando que o submarino pode ser o próximo veículo a ser adicionado no jogo, o veículo da próxima temporada. O que, mano, é uma teoria muito, muito interessante mesmo. Já que eles adicionaram os aviões nessa temporada e é uma mecânica muito diferente, né, muito bacana e realmente, mano, não dá pra duvidar que eles coloquem um submarino aí no Fortnite muito em breve. Só que tem outro, digamos que veículo, que se encontra fora de atividade no mapa, mas que está lá há um bom tempo, galera. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. O barco Viking, que se encontra lá na era Viking do mapa desde a quinta temporada. O barco, tipo, não aconteceu nada com ele desde então, mas se realmente aquela parte do mapa ficar debaixo da água, esse barco também, assim como o submarino, digamos que pode fazer alguma coisa, né. Outra teoria bem interessante também. Então, com certeza, alguma coisa bem importante e pode ser, sim, relacionada com água, né, derretimento aí no final dessa temporada ou na semana 7, né, como eu disse, geralmente é a semana mais importante de todas as temporadas. Porque chega a skin secreta. Na temporada passada, na sétima semana, chegou o Robomira, né, e ele tem tudo a ver com o que está acontecendo atualmente no mapa do jogo. Só que, manos, eu falei em um vídeo sobre uma teoria bem interessante a respeito da skin secreta dessa temporada 7. Que seria, ou digamos que uma skin bem parecida com o personagem principal do jogo Infinity Blade, já que é desse jogo, né, que foi retirada a lâmina do infinito, que é o item mítico, né, que foi adicionado ao jogo nessa temporada. Com certeza, é um item bem importante. Eu falei naquele vídeo com uma teoria muito, muito boa, e se eu encontrasse outra teoria bem interessante, eu iria falar aqui para vocês. E, bom, muita gente está falando que a skin secreta pode ser também uma skin aquática, né, digamos que um animal marinho, alguma coisa assim. Porque, né, como eu disse, pode ter algum evento envolvendo derretimento, boa parte do mapa pode estar submersa, e realmente, galera, outra teoria bem interessante a respeito da skin secreta é que ela seja aí uma skin marinha, uma skin aquática, ou algo do tipo. Porque, geralmente, as skins secretas têm a ver com o futuro do jogo. A gente pode analisar a temporada passada. A skin secreta do Robomira tem a ver com essa sétima temporada, coisas de gelo, neve, e tudo mais. Então, é bem possível que a skin secreta dessa temporada 7 esteja relacionada com a temporada 8, acontecimentos futuros aí no jogo. Por isso, a teoria de que ela seja uma skin relacionada com a água e tudo mais é bem, bem possível. Claro que até a sétima semana muitas coisas podem acontecer, mas, por enquanto, acho que essas são as duas teorias mais interessantes sobre a skin secreta dessa temporada. E se você tem outra teoria, fique à vontade para deixar aí nos comentários. E eu gostaria de saber também se vocês têm algo para acrescentar na teoria do Sneak e Paragon. Uma teoria muito, muito boa e eu concordo também, né? Porque não é nem coisas que podem acontecer, é meio que a lógica do game, né? O iceberg vai derreter e tem que ter água numa parte do mapa, né? Então, alguma coisa assim pode acontecer relacionada com água no jogo, mas eu quero saber a opinião de vocês, algumas teorias que vocês têm para acrescentar aqui nessa teoria bem, bem interessante. E lembrando, né, que eu vou deixar o link dessa teoria na descrição caso você queira entrar lá, né? Dar uma moral para o criador aí que, né, percebeu esses detalhes aí no jogo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito de tudo que eu falei aqui no vídeo de hoje, de novidades e também dessa teoria bem, bem interessante. E, galera, só lembrando a vocês que esse aqui é o último vídeo que eu estou gravando até o final do ano porque eu irei viajar, beleza? No final do ano e eu estou adiantando muitos vídeos. Então, até o dia 1, até o dia 2, em verdade, do ano que vem, todos os vídeos estarão, digamos que, sendo postados ou adiantados. Então, eu não vou estar, digamos que, participando muito dos comentários. Eu vou estar um pouco ausente, beleza? Nos próximos dias. Então, se você quiser me seguir no Twitter porque lá eu estarei um pouco mais ativo. E eu nunca divulguei meu Twitter, né? Estranho até. Dá uma moralzinha pra mim lá e me segue. Estamos quase chegando aí a 5 mil seguidores. E, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seu amigo também que não recebeu a dança Take the Elf no oitavo dia do evento 14 dias de Fortnite para ele ficar um pouco mais tranquilo, né? Que até os primeiros dias do ano que vem ele pode estar recebendo aí na conta dele e ficando muito feliz. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!